Fala pessoal, eu sou o Lucas Miluzzi aqui do Sportbus, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim conversar sobre o nosso assunto favorito, o futebol, mas não é nenhum resultado de jogo, novidade de esporte, polêmica envolvendo técnico ou algo assim. Eu vim trazer uma lista com o nome de alguns jogadores. A revista francesa L'Equipe fez toda uma pesquisa e divulgou o ranking com os maiores salários do futebol do país europeu. E é claro que eu vim contar tudo para vocês. Temos 10 nomes na lista e tenho certeza que vocês não vão querer ficar por fora dessa. Então, continue assistindo, depois da vinheta eu estou de volta, aguenta aí! E se tem uma coisa que nós amantes do futebol gostamos de ver, é salário de jogadores, né? Sempre fica aquela pontinha de curiosidade e vim resolver isso para vocês. A revista L'Equipe divulgou uma lista com os maiores salários da primeira divisão do campeonato francês. Quem é que vocês acham que está lá no topo da lista? O nosso menino Ney, né? Não foi surpresa nenhuma encontrar o nome do craque encabeçando a lista, viu? Estima-se que Neymar receba cerca de 3 milhões de euros brutos por mês. Ou seja, isso dá mais ou menos uns 14 milhões de reais a cada 30 dias. É, craque que fala, né? O segundo nome da lista de hoje também surpreendeu um total de zero pessoas. Me bapê. O atleta segue logo atrás do Neymar com uma diferença de 1 milhão de euros do colega brasileiro, recebendo aproximadamente 2 milhões de euros por mês. E quem fecha o top 3 dessa lista, dos mais bem pagos da Ligue 1, é outro orgulho do nosso país. Thiago Silva. O craque ganha cerca de 1 milhão e meio de euros entrando em sua conta bancária por mês. Sendo assim, tão bem pago o dinheiro que ele gastou comprando aquele iate milionário e nem fez tanta falta, não é mesmo? Quem aqui lembra da mais nova aquisição do atleta? Vou deixar umas fotinhos aqui pra vocês darem aquela relembrada. E olha, até pra emprestar um pouquinho pra gente, né Thiago? Bom, a lista continua seguindo de Cavani, o craque que está em quarto lugar no vídeo de hoje. Recebe cerca de 1 milhão e 350 mil por mês, meu, euros. É muita grana, né galera? E o quinto e sexto lugar de hoje é um empate. O brasileiro Marquinhos e o italiano Marco Verratti, com cerca de 1 milhão e 200 por mês. Mesmo estando no top 10 dos jogadores mais bem pagos da França, os dois juntos passam longe da quantia recebida pelo craque brasileiro Neymar. Bom, mas vamos para o próximo nome da lista. O sétimo lugar fica para Di Maria. O craque argentino aparece por aqui recebendo 1 milhão e 100 euros a cada mês. E os três últimos nomes da lista de hoje vão para Keylor Navas, com nada menos que seu 1 milhão por mês. E Mauro Icardi, com um salário de 800 mil euros. E para fechar com chave de ouro, Leandro Paredes, logo atrás com 750 mil euros. E vale lembrar que, de acordo com o próprio Lequipe, o PSG tem uma média salarial estimada em 820 mil euros. É aproximadamente 4 vezes maior que a segunda média do ranking, que seria do Mônaco, de 220 mil euros. Bom, galera, esse vídeo já vai ficando por aqui. Mas não esquece de dar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. E continuar acompanhando tudo que a gente posta. Já já voltamos com mais novidade do mundo dos esportes. Então aguenta aí, até a próxima.